Oi, gente. Beleza? Estamos aqui novamente agora fazendo a correção das questões da UFRR 2022. 2022, tá? Para a galera de Roraima que está sempre aqui curtindo, que está sempre ligada aqui no canal, a gente fez uma maratona aí UFRR, né? Teve muito pedido lá no Instagram, muito pedido aqui no próprio canal mesmo, né? Então, aí a gente fez uma maratona UFRR, fizemos aí algumas, acho que as quatro últimas provas. E aí já teve gente, pô, você vai corrigir a prova desse ano que rolou agora e tal? Estou gravando esse vídeo dia 21 de fevereiro de 2022, né? A prova foi dia 6 de fevereiro de 2022. Só que eu me enrolei muito, as aulas começaram e tal, então demorei um pouquinho para poder engrenar nisso e agora estou começando a correção dessas questões. Um pouquinho de paciência comigo, tá? Para eu poder gravar aos pouquinhos e poder disponibilizar para vocês essa resolução. Ok? Mas vamos, vai saindo, vai saindo, tá bom? Essa questãozinha fala de distribuição eletrônica, questão 55 da prova, a primeira questão de química da prova, tá bom? Vamos lá, olha só. Em novembro de 2020, a Fundação Esvaldo Cruz, Fio Cruz, publicou um estudo realizado em parceria com a WWF Brasil, que teve como objetivo analisar a contaminação por mercúrio em indígenas do povo mundurucu, aliás, mundurucu, desculpa, mundurucu, tá? Que vivem no médio Rio Tapajós, no estado do Pará. Dentre os voluntários testados, todos apresentaram algum nível de contaminação pelo metal pesado e 60% apresentaram níveis acima do limite máximo estabelecido por agências de saúde, indicando os impactos das atividades de garimpo como o uso discriminado de mercúrio, bom? O mercúrio te ajuda ali a identificar o ouro, tá? O mercúrio, como contaminante, pode ser encontrado na atmosfera, no solo e na água. No garimpo, ele é utilizado em sua forma metálica, que se mistura com o ouro formando um amálgama. Amálgama é uma liga metálica, né? Onde o mercúrio é a fase líquida, já que o mercúrio é um metal líquido nas condições ambientes, que permite separar o ouro de sedimentos do rio, né? Os sedimentos não vão formar esse amálgama, o ouro vai, então você consegue identificar isso. Porém, na natureza, ele pode ser oxidado, formando seu cátion monovalente ou divalente, sendo o divalente a forma mais estável. Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que corresponde, respectivamente, às distribuições eletrônicas do ouro em sua forma alimentar e do mercúrio... Do ouro em sua forma alimentar, desculpa, e do mercúrio em sua forma cationica mais estável, tá? Repare que as duas distribuições começam com esse xenônimo entre colchetes, não é isso? A gente costuma chamar isso de distribuição eletrônica em função do gás nobre precedente, tá? Só te mostrar uma coisa. Tabela periódica. Olha onde está o ouro. O ouro está aqui, o número atômico 79. Está aqui o ouro, 79. Beleza? Olha aqui, ouro, 79, o número atômico dele. Beleza? Já o mercúrio está aqui do lado, 80. Distribuir 79 elétrons ou 80 elétrons dá uma mão de obra do caramba, né? Muita coisa para escrever. Então, o que a gente faz? A gente pega o último gás nobre antes de chegar nesses elementos, o último antes de chegar nesses elementos, que no caso é o xenônimo, coloca entre colchetes esse xenônimo, e aqui estaria representada a distribuição eletrônica até o xenônimo. Mas como é que eu ia saber qual é a distribuição eletrônica até o xenônimo? É até mais simples do que se imagina. Isso aqui não é o hélio? Não é o primeiro gás nobre? Como é o primeiro gás nobre que tem dois elétrons só, a distribuição dele é 1s2. 1s2. Já o neônio é o segundo gás nobre. Natureza do gás nobre é ter oito elétrons na camada de valência. Se ele terminou no sexto grupo, na sexta coluna desse bloco P, todo mundo que está aqui termina em P1 na distribuição eletrônica. Todo mundo que está aqui termina em P2. Todo mundo que está aqui termina em P3. Aqui é P4. Aqui é P5. E tirando o hélio, todo mundo que está aqui tem distribuição eletrônica terminando em P6. Se esse é o segundo gás nobre, a distribuição dele termina em dois P6. O terceiro gás nobre vai terminar em três P6. O quarto gás nobre vai terminar em quatro P6. O quinto gás nobre, que é o xenônio, cinco P6. E por aí vai. Sexto gás nobre, seis P6. O sétimo gás nobre, que foi concluído, a homologação do nome dele já foi feita, está aqui, vai terminar em sete P6. Então, eu sei sempre onde termina o gás nobre. E aí, depois do 5 P6, vem o quê? Que você completa até chegar no 79, que é o ouro, no 80, que é o mercúrio, levando em conta que eu quero o cátion mais estável do mercúrio. O enunciado falou que é o de valente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu estou falando do mercúrio, Hg, número atômico 80, e estou falando do ouro. Ouro, número atômico 79. Tá? Para fazer a distribuição eletrônica do cátion mais estável, que é o de valente, ele fala isso, que de valente é mais estável, sugiro que você faça do mercúrio neutro primeiro. Explico. Tá? Vamos aqui agora. Deixa eu trocar a cor para poder ficar direitinho. Xenônio. Xenônio. Número atômico do xenônio 54. Está subentendido para a gente que isso aqui abrevia a distribuição até chegar no 5 P6, está vendo? 5 P6 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Depois do 5 P6, 6 S2, 4 F14, tá? Vou fazer isso aqui para quem? Para o... O mercúrio primeiro. Hg. 80, como a gente viu. Tá? 54. Com 2 aqui, 56. Com 14, 70. Para chegar aos 80 que estão aqui, eu vou pegar o 5 D10. Essa é a distribuição eletrônica do mercúrio neutro. Número atômico 80, aqui eu tenho exatamente 80 elétrons distribuídos. Mas eu quero a do mercúrio 2+, Hg2+, que é a forma de valente. Sempre que eu for tirar elétrons para formar cátion, esses elétrons obrigatoriamente saem da camada de valência. E a camada de valência é essa aqui, ó. Essa sexta camada aqui, camada de valência. Se você vai ter que tirar dois elétrons, você vai eliminar esse subnível 6S daqui. Então, a nossa distribuição vai ser, de novo, xenônio. Não tem mais o 6S2, porque a camada de valência é de onde eu tirei os dois elétrons. Simplesmente 4F14 e depois 5D10. Essa é a distribuição eletrônica do mercúrio de valente, tá? A gente vai para as opções. Ele quer primeiro a do ouro, não é isso? E depois a do mercúrio na forma mais estável. Xenônio, 4F14, 5D10. A gente está com essa opção aqui e essa aqui, opa, essa e essa aqui como possíveis, tá? Aqui ele não tirou o 6S2, aqui ele deixou o 6S1, aqui ele não tirou o 6S2. Então, ó, letra A fora, letra C fora, letra E fora. Estou com essas duas, xenônio, 4F14 e 5D10 para o mercúrio. Agora a gente vai para o ouro. O ouro, a gente tem um pequenininho de um problema. Vamos lá. O ouro, vou até colocar o número atômico dele aqui, ó. É 79. Quer dizer, é quase igual a esse mercúrio, só que, presta atenção nisso, xenônio. 6S2, 4F14, 5D9. Temos um probleminha aí. Por quê? É sabido que as configurações que terminam em D4 e D9, terminou em D4 ou terminou em D9, são instáveis. Instáveis. Por quê? Porque o subnível D, ele tem 5 orbitais. Orbital é aquele quadradinho que a gente desenha como se estivesse guardando os elétrons ali dentro, né? Então, são 5 orbitais. Quando você coloca 4 elétrons, segundo o que a gente chama de regra de Hande, esses 4 elétrons têm que ser o mais espalhados possível. O maior número de elétrons desemparelhados é a forma mais estável de distribuir. Você concorda que nessa distribuição do D4, eu tenho 4 orbitais igualmente preenchidos e umzinho vazio? Esse umzinho vazio tem um desequilíbrio se comparado com os outros. Então, o que acontece? A distribuição D4 é instável por conta desse orbital que está vazio. A D9 apresenta uma situação semelhante. Olha o que é a D9. São 5 elétrons aqui. Aí, como são 9, você volta colocando um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Você tem 4 orbitais completinhos, igualmente preenchidos, e um destoando. Esse um desequilibra. Então, toda vez que a tua distribuição terminar em S2D4 e S2D9, ela automaticamente vai sofrer uma alteração. Em vez de S2D4, isso vai virar S1D5. Em vez de S2D9, isso automaticamente vira S1D10. Porque aí, agora, no subnível D, todos os orbitais estão igualmente preenchidos, estáveis. No subnível S, como só tem um orbital, ele sozinho estar completo ou incompleto não faz tanta diferença assim. Então, automaticamente aqui, esse S2D9 vai virar S1D10. Então, a distribuição eletrônica para o ouro neutro é xenônio, 6S1, depois 4F14 e 5D10. Por conta desses orbitais, enquanto eles estiverem mais igualmente preenchidos, melhor. Venho aqui, então, para as opções. Aqui, 4F14, 5D9, 6S2. Exatamente o que a gente tinha visto no início, que a gente chega à conclusão que é instável, porque a configuração D9 não é mais estável possível. Um elétron daqui do S passa para o D, ficando 5D106S1. Aqui ele usou o que a gente chama de ordem geométrica, tá? Ele pegou primeiro pelos níveis 4F, 5D, 6S. Eu fiz a ordem de energia do diagrama de Pauling, beleza? Com isso, a gente chega à conclusão que a resposta correta é letra D de dado, ok? Questãozinha capciosa, cobrando justamente aquelas exceções na distribuição eletrônica. Tá bom, gente? Beleza? E aí, o que você achou? Não tinha visto dessa questão desse tipo ainda nas provas da UFRR que eu tinha resolvido aqui, hein? Tá? Mas aí mais uma para a gente ficar de aprendizado. Tá legal? Valeu, gente! É isso. Seguimos, tá? Seguiremos. Muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!